Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Franklin Bill e hoje vamos para um vídeo polêmico. Como finalmente aumentar a sensibilidade do seu Android. Galera, lembrando que esse vídeo aqui é exclusivamente para quem tem aí Android, beleza? Então, vamos ao vídeo. Eu não sei aí o modelo do seu aparelho celular. Você vai estar pesquisando aí onde encontrar o modo desenvolvedor do seu Android, beleza? Mas, na maioria dos casos, eu vou colocar aqui o genérico. No meu celular é um pouco diferente do de vocês aí, se você tem um Samsung. No meu caso aqui, o meu é o Xiaomi. Se você tem um Xiaomi, é só você vir aqui, vamos começar agora, o passo a passo. Procure configurações. Eu vou aqui em configurações aqui, deixa eu fechar essas abas. Aqui, ó, configurações. Cliquei em configurações. Agora vocês vão aqui sobre o dispositivo. A primeira opção aqui, ó, cliqueis. Agora vocês descem aqui na última opção, aqui, ó, número da versão. Vocês começam a clicar aí várias vezes. Ele vai pedir para você colocar a senha, caso você tenha a senha, você coloca a senha de desbloqueio normal. E depois disso, você vai voltar agora. E agora vai descer lá na última opção. E vai ter aqui sistema, beleza? Na última opção, clicou em sistema. Vai vir aqui em avançado, abriu. E está aqui, ó, opção do desenvolvedor. Vocês vão estar clicando aí na opção de desenvolvedor. Essa opção aqui vai ter que estar marcada, beleza? Aqui em cima, ó, onde está ativado. Se tiver assim, está desativado. Você vai ativar ela aqui, aperta OK. Você vai descendo aí as configurações. E você vai procurar por largura. Ou menor largura. Algo do tipo. Vai ter, está aqui, ó. Vai ter 360 DP aí no seu celular, beleza? Então vocês vão estar clicando aqui nessa largura. Galera, lembrando, decorem esse número, 360. Quando vocês quiserem fazer o seu celular voltar ao normal, é só você colocar aqui novamente 360, beleza? Se você colocar outro número aí e der errado alguma coisa no seu celular, eu não me responsabilizo. Me responsabilizo pelas coisas que tenho indicado aqui, que são corretamente feitas, beleza? Então vamos lá. Está 360, eu aconselho vocês colocarem aí no mínimo 400 a 500. No meu caso, o 500 já fica uma boa sensibilidade lá no jogo, beleza? Vou estar colocando aqui 500 e apertando OK. Vocês perceberam que a fonte, ela mudou. Por quê? Porque essa opção é como se a tela aumentasse de tamanho, entendeu? Então aumentando de tamanho, é como se você tivesse uma área maior para o seu dedo passar. Então vamos agora lá no jogo, para vocês verem aí como a sensibilidade vai ficar boa depois disso. Lembrando que as configurações, sei lá, vai mudar um pouco. Os ícones vão ficar menores. Eu até achei mais bacana essa configuração. Eu vou começar a utilizar ela assim. E vocês vão clicar aqui para abrir o meu jogo. E vocês vão estar percebendo aí que a sensibilidade, ela realmente fica muito top. Não é uma mudança que você diz assim, ah, mudou 100%. Não. Eu indico aí que vai mudar em 50%, mas já vai ajudar você a puxar muito o capa aí. E eu vou estar demonstrando a vocês aqui agora, numa partida qualquer. Eu puxando uns capas aqui, beleza? Eu vou entrar aqui numa conta aqui que eu tenho já no dispositivo. Não vou entrar na minha conta original, porque eu não quero mexer no meu KD. Vou colocar aqui numa conta que eu tenho fake aqui. Vou colocar aqui isso aí. Tá aqui. Eu vou entrar na conta do dispositivo. Vou iniciar o jogo. E vocês vão estar vendo aí a sensibilidade. Lembrando que minha sensibilidade já está no 100, beleza? Vocês vão poder ver agora. Tá aqui, ó. Ok, meu filho. Sensibilidade aqui já está no 100, ó. Tudo no 100. Só deixo o 4X aqui. Eu também deixo no 100 4X. Eu mudei aqui porque eu estava jogando preciso em mira. Mas vamos começar, beleza? Eu vou estar jogando aqui uma partida. Pra você ficar mais ágil. Tem caindo play ali, então eu vou me equipar logo aqui. Já está aqui a pré 40. E vamos lá. Peguei aqui a Pzinha. Um AK-47. Ali dentro daquela casa tem um player. Então eu tenho que ter cuidado. Pra que esse cara seja um infeliz. Um cara ali aqui é um player. Tem um cara aqui, ó. Vou estar arregaçando logo esse cara. Já foi. Galera, se liga na sensibilidade. Galera, se liga na sensibilidade. Tem um cara aqui. Você quer ruxar? Bora. Gostou? Perceberam, galera? A sensibilidade como é importante. Vou tentar acabar com aqueles caras ali. E vocês já viram aí que, ó. Está fiadíssima. A sensibilidade. Tem um cara ali. Vou tentar me aproximar aqui. Ver se ele vai... Então, galera, é isso aí. Se você gostou aí da configuração, deixa o joinha. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para receber mais dicas aí. E eu vou estar postando vários vídeos aí para vocês, beleza? Caso queira voltar ao normal, vocês vão lá na mesma opção. E aperta lá no... Coloca lá as configurações 360, beleza? Valeu. Tamo junto. É nóis. É nóis.